Foram anunciadas hoje novas medidas para ampliar o acesso da população do Rio de Janeiro ao atendimento da Rede Federal de Saúde no Estado. Entre as medidas anunciadas está a contratação de 2.493 novos profissionais para a Rede Federal que funciona no Rio de Janeiro e que conta com oito hospitais e institutos médicos. Além disso, serão criados 150 novos leitos para internação e cuidados pós-cirúrgicos. Desses 2.493 novos servidores, 1.570 são para substituir servidores que estavam com o contrato temporário concluindo agora em janeiro e nos próximos meses e 943 são novos. Esses novos servidores permitirão uma ampliação de capacidade instalada dos nossos hospitais no Rio de Janeiro. Essa ampliação é significativa, ela representa um incremento de 154 leitos na nossa rede sendo desses 34 leitos de UTI, de leitos de cuidado intensivo para pós-operatório e 120 leitos gerais. Isso distribuídos nos seis hospitais federais do Ministério da Saúde e aqui. Segundo o Ministério da Saúde, as novas medidas vão ampliar a capacidade da Rede Federal no Rio de Janeiro em cerca de 300 novas cirurgias e mais 300 internações clínicas e cirúrgicas por mês. No final do ano passado, o estado do Rio de Janeiro decretou situação de emergência na área de saúde devido a problemas orçamentários. Um gabinete de gestão de crise então foi criado com a participação do Ministério da Saúde que anunciou o repasse ao estado de 155 milhões de reais entre verba direta e materiais hospitalares como seringas, luvas e até próteses cirúrgicas. As novas contratações vão ser feitas por seleção pela internet. As vagas são para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, analistas de gestão e técnicos de suporte. O profissional interessado tem até o dia 22 de janeiro para fazer a inscrição na página do Núcleo Estadual do Rio de Janeiro.